Bom, com certeza você que tem um filho, alguma coisa, tem um andador para criança. Você já viu aquele que a criança entra dentro do andador e fica rodeado por ele? Sabia que não pode usar de jeito nenhum aquele andador e que inclusive isso prejudica na marcha da criança e no desenvolvimento dela? Pois é, se você quiser saber um pouco mais sobre isso e qual o andador certo para a sua criança andar, eu fiz um vídeo com a doutora Tayla, que é ortopedista pediátrica e muito minha amiga, que sempre participa das coisas do canal. E a gente fez um vídeo te alertando sobre isso e qual o melhor andador para você comprar para o seu filho. Compartilhe esse vídeo e vai lá no canal para assistir o vídeo que a gente fez. Te desejo melhoras e uma ótima recuperação. E se você conhece alguém que tem um filho pequeno, com menos de um ano, que está começando a andar também, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que mais gente possa ter acesso a essa informação. Um abraço!